Sou Jair Neves, sou natural da ilha de Santo Antão, mas neste momento trabalho na ilha de Santiago. Vou ler a minha memória de letramento que se chama A Pequena Estão. Cresci no sede de uma família humilde, mas com muita sede de conhecimentos. Comparto os recursos, mesmo assim, os meus pais, com destaque para a minha mãezinha, a quem mais cabia a nobre missão de educar os filhos, tudo o faziam para que a prole fosse instruída e pudesse vencer os obstáculos da vida imposta pela natureza, muitas vezes madrasta. Uma imagem que perpassa sempre na minha retina é a de uma pequena estante fixada na parede da sala que continha variados livros. Este cantinho da sala era muito querido por todos da família e o contato com os livros era uma coisa maravilhosa e cativante. Toda a família gostava de ler, papai, mamãe, os irmãos mais velhos, mas quem ouvia ler com mais frequência e prazer estatelado no rosto era a mamãe da Dinha. Todos os dias, depois das vidas domésticas, sentava em uma das três bancadas da casa a se deleitar com a maravilha das suas leituras. E eu, que ainda tinha pouco entendimento, achava aquilo lindo de saber e comecei a vasculhar os livros da estante. E, passado pouco tempo, já recifrava algumas palavras sobre a maestria da mamãe e dos irmãos mais velhos. Fui à escola e já sabia ler e escrever algumas coisinhas, sendo eu um dos mais adiantados da classe.